Oi meninas, vamos fazer um chinelinho hoje só com pitangas, tá? É direto no chinelo, tá? Eu tô usando pitanga branca, transparente e a preta. Vou fazer no chinelinho branco, tá? Nylon 40 ou 35. Começamos assim, ó. Colocamos a agulha aqui, de baixo pra cima. Botamos metade pra cada lado. Meninas, agradeço muito o carinho de vocês. Não esqueçam de fazer seus comentários. Tem a promoção rumo aos 20 mil. Vamos participar? Vamos lá. Ah, meu blog, hein? Não esqueçam de fazer a visitinha. Todos os meus vídeos estão juntos lá. Você procura lá, tá todos lá. Aqui no YouTube é tão difícil, né? Ó, vamos começar assim. Botar uma branca, uma preta, uma branca, uma preta e uma branca, tá? São cinco. Começamos essa carreira. Aí, ó, vai com a agulha aqui na pontinha. Puxou, ficou assim. Aqui do ladinho, ó. A gente bota. Volta com a agulha pra cima. Começamos essa aqui com a branca. A gente vai começar agora com a preta. Uma preta, uma branca, uma preta, uma branca e uma preta. Ó, começamos com a preta. São cinco de cada lado, ó. Vamos aqui. Do ladinho, ó. Vai ficar assim. O efeito dela é lindo. Pelo menos eu acho, né? Ó. Foi preta a primeira, agora vai ser a branca. E a gente faz uma de cada uma, até completar as cinco. Cinco. Colocamos, descemos a agulha aqui do ladinho do ponto. Ó. Subimos. Agora vamos começar com a preta. Uma preta. Uma branca. Uma branca. Uma preta, uma branca. Aí você faz da cor que você quiser, tá? Aqui em casa eu só tinha preta e branca. Volta. Sobe de novo. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Uma você começa com a branca, outra você começa com a preta. Uma com a branca e assim o chinelo todinho, tá? Uma colega nossa, tava falando comigo que ontem é ela, ah, Celeste, eu tenho tanta pitanga em casa, você não tem modelos com pitanga? Então, estou atendendo o pedido dessa amiga. Aqui em casa. Vem do ladinho de novo, sobe com a agulha. Começamos aquela cor preta, essa aqui a gente começa com a branca. Desce aqui do ladinho. Olha o efeito que vai dando. Vai ficando parecendo que está um risco, né? Uma de preto ou outra de branco. Do ladinho a gente sobe. Começamos essa com a branca, agora a gente começa com a preta. Preta, branca, preta, branca e preta. São cinco, tá? Cada ponto são cinco. Começamos com a preta, agora começamos com a branca. Não esqueça de deixar seus comentários, dê seu like, compartilha aí, que vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Vem do ladinho de novo. Aí vem uma preta, uma branca, uma preta, uma branca e uma preta. Quando você começa com a preta, você termina com a preta. Você começa com a branca, termina com a branca. Branca. Preta. Branca. Preta. Branca. Para o vídeo não ficar muito longo, é só repetir isso. Eu vou até lá embaixo e já volto. Cheguei aqui no último ponto. Vou descer. Vou subir com a agulha. E dou um nó aqui, tá? Dou um nó. Subo com a agulha. Corto o restante da linha. Olha como é que fica. Agora vamos fazer esse lado de cá, tá? Vamos pegar essa linha que ficou aqui. Botar a agulha. Agora vem, vamos vir com a agulha aqui, ó. Do ladinho, tá vendo? Do ladinho aqui. Essa aqui começou com branca. A gente vai começar com preta, ó. Preta, branca, branca, preta, branca, preta. Deixa eu ver a melhor posição aqui. Desce aqui do ladinho. Desce aqui do ladinho. Desce aqui do ladinho. Vamos subir de novo. Aí começa com a preta, branca, preta e branca. E outra preta. São cinco. Cinco de cada vez, tá? Vai intercalando uma preta e uma branca. Uma preta e uma branca. A carreira anterior começou com branca, você começa com preta. Começou com preta, a gente vai começar agora com a branca, tá? Vou terminando aqui. Branca. Preta. Branca. Preta. Eu vou fazendo até o final, tá? Sempre assim. Uma carreira começa com preta, outra carreira começa com branca. E já volto. Voltei. Já tô acabando. Olha como é que ele tá ficando. Eu acho lindo esse modelo. É bem simples, mas eu acho que fica bem bonito. Um, dois, três, quatro. Lembre-se sempre, tá? Uma carreira começa com a preta, a outra começa com a branca. E são cinco em cada ponto que você faz, tá? branca, preta, branca, preta, branca. Desce aqui de novo. Sobe. Aí vai ser preta. Branca, preta, branca e preta. Vai fazer um do ladinho do outro que vai dar um efeito lindo. Meninas que estão me perdendo o vídeo, tenham paciência, que eu também tenho encomendas pra fazer, tenho casa pra arrumar, tenho comida pra fazer. Aí não dá tempo de eu fazer tudo, todos os vídeos. Mas prometo que eu tô me esforçando. Lá no blog, faz seu comentário lá nos vídeos. Gente, eu amo demais os comentários de vocês. Agora aqui eu vou fazer o último, tá? Aí é uma branca, uma preta. Esse modelo é rapidinho, né? Desce aqui, ó. Sobe aqui do ladinho. Passa em volta aqui, ó. Dá uma bem aqui embaixo. Passa de novo, aí faz uma, duas vezes. Aí sobe com a linha por aqui, pra gente esconder. Aqui, meninas. Depois eu vou vim com outro modelo também, de pitanga. Fica lindo, né? Eu amo. Eu amo artesanato, gente. Eu amo tudo que eu faço. Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês. Olha, eu quero pedir também desculpas das meninas que estão pedindo pra entrar nos grupos. Os grupos estão todos lotados. Tem meninas que estão saindo porque sobrecarrega o celular. Mas as meninas que estão pedindo, eu tô botando uma fila de espera, tá? E conforme vai sair em alguém, eu vou e coloco. Beijo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês.